Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para você todos os passos para você instalar o SPIDF, que é o framework oficial da Expressif para trabalhar com SOX e SP32. Toda a família de SOX da Expressif, que é grande, nós vamos instalar o SPIDF e a gente pode trabalhar com qualquer uma delas. Então eu vou mostrar aqui o passo a passo. E o primeiro passo é a gente entrar aqui em expressif.com, que é o site da Expressif, onde a gente tem todas as informações deles. E a gente vai procurar aqui em produtos por IoT Development Framework, que é o SPIDF. Clica aqui, vai abrir a página aqui do SPIDF, tá? Então, oficial IoT Development Framework, tem todas as informações aqui, mas o que interessa para a gente aqui agora é o Get-in-Started, tá? Tem também o GitHub, você pode ir lá, ver mais detalhes. E aqui tem mais outros frameworks, mas vamos clicar aqui em Get-in-Started. Get-in-Started, ele vai ter uma página aqui que vai dividir aqui nas famílias, tá? Então, SP32, C3, S2, S3 e outros que vão surgindo aí, eles vão colocando aqui. Para a gente, a gente vai fazer uma instalação aí para abranger todos, tá? Então, pode clicar aqui no primeiro, SP32. Aqui nós temos aqui já o Get-in-Started, a documentação. Essa documentação é muito bacana. Recomendo que você sempre tenha esse link em mãos, porque a gente usa bastante aqui quando está trabalhando com o SP32, tá? Então, aqui que a gente pega as informações relevantes aí, da toda API, do hardware, tá? Tem muita informação bacana aqui, que vale a pena a gente estar sempre consultando. Então, vamos descer aqui. Aqui embaixo tem instalação. No caso, a gente pode usar já ambientes, né? O Eclipse e o VSCode, fazer a instalação lá por dentro através de extensões e plugins. Mas no nosso caso, a gente vai focar aqui no Windows Installer, tá? Beleza? A gente vai clicar aqui para fazer o download do instalador. Existem diversas versões aqui, tanto um instalador online, tá? Que você vai baixar durante a instalação, o SPIDF. Mas também tem offline, tá? Se você quiser instalar em um computador que não tenha rede e tal, ele já traz aqui as ferramentas nesse instalador. É uma imagem maior, tá? Então, tem que se preocupar com isso. Eu peguei aqui o instalador, né? Para online, né? Eu gosto de trabalhar com esse. Ele vai se atualizando aqui. Também a gente pode escolher lá dentro as opções, beleza? Então, vamos lá. Vamos instalar. Eu já baixei ele aqui. Deixa eu colocar aqui. Beleza? Está no Português Brasil. Aí, ele aparece aqui para a gente, inicialmente, a licença. Então, tem que ler tudo aqui, né? E, no caso aqui, só vai permitir avançar se você concordar. Então, a gente concorda. Ele vai fazer uma verificação no computador em relação às ferramentas necessárias e algumas características e configurações internas aí do seu ambiente. Beleza? Fez a verificação. Vamos avançar. No caso aqui, como eu falei, a gente vai fazer o download do SPIDF. Mas, caso a gente já tivesse feito o download manualmente, feito o clone do repositório do GitHub, enfim, a gente já poderia ter um repositório existente. No caso aqui, a gente vai fazer o download. Beleza? Aqui, a gente vai escolher a versão. No meu caso, eu vou escolher a 4.4.4, tá? Porque eu já estou com alguns projetos nessa versão e eu quero manter essa versão. Mas, você pode instalar a versão mais atual, versão 5, né? Já o IDF 5. Ou pegar outras versões aqui, tá? No caso aqui, versão 4.4.4, avançar. Aqui, a gente vai deixando o padrão dos endereços. E nessa tela, a gente vai selecionar componentes que a gente quer adicionar, tá? No caso aqui, eu vou querer adicionar esse para esse FDE, que é, na verdade, um Eclipse, tá? Já prontinho ali para a gente trabalhar. Também quero usar ele aqui na minha instalação. Então, escolhi ele. Não quero ter suporte ao Rust, não vou trabalhar com o Rust na minha aplicação, tá? PowerShell, tal. Ele vai instalar, a gente vai deixar prontinho. Drivers, tá? Então, drivers aqui relacionados a USB, tá? Tanto para JTAG, tanto com outros conversores USB serial. Então, deixa aqui todos. No caso aqui, você pode instalar, né? Aqui que a gente vai selecionar quais são os devices que a gente vai trabalhar. Então, tem vários aqui, né? Então, ele já está selecionado vários. Se você não quiser, quer tirar um deles lá, por exemplo, não vou trabalhar com o H. Então, você tira, tá? No caso aqui, eu vou deixar todos. Beleza? Então, praticamente aqui o padrão. A única coisa que eu adicionei foi o Expressive D. Vamos avançar. Aí ele vai dar aqui o resumo, né? Então, vai resumir aqui o que ele vai fazer. Então, ele vai instalar componentes do Eclipse, os drivers, os targets que a gente vai trabalhar aqui. É importante ver esse resumo. Se você achar que tem alguma coisa faltando, volta, configura e depois continua. Beleza? Resistalar e agora a gente tem que esperar a instalação. Então, dá um tempinho aí para instalar. Então, agora, paciência, né? Porque, ó, vai baixar aqui 1.4 GB, né? Então, eu vou até dar uma pausa aqui no vídeo para a gente não ficar esperando aqui esse download. Isso aí. Então, está chegando aqui no final. Já quase 1.4 GB, beleza? E aí ele vai seguir a instalação, tá? Vai extrair, né? Então, o processo de instalação ele vai fazer aí já automaticamente para a gente. Aqui no Windows o instalador ajuda demais, tá? Se você for fazer em outro ambiente aí vai seguir os passos lá. Alguns passos de instalar ferramentas manualmente, tá? Aqui o legal dessa ferramenta do Windows é que ela ajuda já a instalar todas as ferramentas necessárias aí para o ambiente, né? Junto com esse instalador, sem a gente precisar ficar instalando manualmente, que aí dá um trabalho demais aí para a gente instalar. Beleza? Então, aguardar a instalação aí para a gente esperar. Vamos ver, ó. Apareceu para mim aqui. Não, é por causa do instalador. Ele estava piscando aqui, tá? Mas você tem que ficar de olho aqui nessa instalação porque em alguns momentos ele pode perguntar para você. Ah, vai instalar o driver, né? O próprio ambiente aí, o Windows vai ficar perguntando. Então, tem que ficar de olho aqui, né? Claro, você pode pegar um café ou uma água para aproveitar o tempo. Mas tem que ficar de olho porque em alguns momentos você vai ter que dar permissão aí para a instalação de ferramentas, tá? Então, vamos esperar aí. Aí, bastante paciência, ele já instalou, tá? Então, tem aqui no final, né? Essa tela final de pergunta, né? Se a gente quer já fazer alguma coisa, né? Eu vou só na linha de comando para a gente já testar o IDF, tá? Se já está funcionando. Beleza? Executar aqui. Ele já abriu aqui, tá? Vamos agora seguir aqui na documentação. Deixa eu voltar aqui. Tem que ficar de olho também na documentação, que às vezes ela muda, tá? Então, no caso aqui, ó. Deixa eu pegar para o 4.4, tá? Deixa eu ver se ela mudou alguma coisa aqui. Parece que mudou para o 5. Beleza, ó. Aqui a gente tem. Mesma coisa, tá? Se você seguir pelo 4.4, vai chegar no mesmo instalador lá do Windows, né? Então, no caso aqui, como a gente fez a instalação e já colocou dentro do prompt de comando aqui o IDF, ele já carrega todas as ferramentas, tá? Então, tem alguns casos que você precisa fazer isso manualmente, tá? Beleza. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou mudar aqui, então, para esse ambiente. Deixa eu ver aqui. Beleza, estou aqui. A gente vai criar agora aqui, copiar, na verdade, este exemplo Hello World e trazer para cá. Beleza? Agora, a gente vai ter que entrar neste projeto. Então, vamos entrar aqui. A gente está fazendo tudo por linha de comando para testar, tá? Mas depois dá para fazer isso tudo dentro do ambiente como o Vestcoach. Beleza? Entramos aqui no Hello World. Vamos colocar aqui df.py. Aí, nós temos aqui o set. Acho que eu não estava completando aqui. Set. Target. Vou copiar aqui, é mais fácil. Set. Target. Vai para o S32. Ele vai configurar todo o ambiente para o S32. Se fosse, por exemplo, o S2, que a gente usa aqui na frasilinha bastante, a gente ia colocar o set. Target para o S32-S2. Depois, a gente vai abrir o menu config para ver se está tudo certinho. Deixa ele configurar aqui o ambiente. Beleza? Configurando aí o ambiente. Aí, ele vai dar uma mensagem para a gente aqui já. Beleza? Tá. Gerou? Agora, a gente vai abrir aí o menu config para a gente ver as opções. Então, está aqui toda a parte do menu config. Vamos ver aqui em relação ao bootloader. Beleza? Tem várias informações aqui. Não é o caso agora. Para a gente estar ótimo aqui. Beleza? Agora, vou até dar um exemplo aqui para configurar a Flash. No caso, só para a gente ver se está funcionando, vamos dar um build. E aí, ele vai fazer o build aí dessa aplicação Hello World para o S32. Então, aparentemente aqui está dando tudo certo. Vamos esperar até o final. Demora esse primeiro build, tá? Então, tenha paciência. Demora bastante aí. Dependendo da máquina, principalmente, vai demorar mais. Então, aguarde aí toda a parte de compilação. Maravilha. Então, está finalizando aí já a compilação. E aí, agora é só gravar. No caso aqui, não estou com a placa, tá? Então, o próximo passo é fazer esse comando aqui, idf-p. Passar a porta, né? Então, no caso aqui, ver qual que é a com que a placa vai estar conectada. E dar o comando aí de upload, né? Do idf-flash, que ele vai gravar na placa. Beleza? E aí, seguindo aqui também, depois, né? Nesse exemplo aqui, por exemplo. Ele tem o monitor. Então, você abre o monitor, né? E aí, ele vai dar a mensagem aqui do Hello World. Maravilha. Então, foram esses os passos aqui para a instalação. Segue aqui a documentação, que vai ser sucesso para você instalar aqui o SPIDF no Windows, tá? Se preocupe com a versão, tá? Que você vai estar instalando para ver aqui. E vai seguindo os passos aí, que é tranquilo. Beleza? Qualquer dúvida, só deixar aí a sua pergunta. E aí, você vai estar instalando aqui o SPIDF no Windows.